O que vocês estão caçando aí? Estou pegando uma laminha dali, está entupindo o mangote. Olha se o pão sai vir ligando agora, mano. Ah, das beiradas para mim. E aí, meu nome? E aí, menino? Está dentro do poço, rapaz. É, está marquinhos se lascando aí, meu. Quantos metros, Adriano, tem esse poço? Três e meio só. Três e meio? Pô, três e meio já tem tudo isso de água, mano. Eita, que abundância de água, hein? Não fizer que nem da outra vez. Está quietinho, o carro começa a tirar, né? A tua cara, a tua cara, a tua cara. A tua cara, a tua cara. Está tirando na mão, Orlando? É, na mão mesmo. Ah, né, mano. Na mão mesmo. Está bom, gente. Já limpemos o barro dali. É mexer mais e feder demais. Os buracos dele é para sair no barro dali. E aí, o barro dali é para sair no barro dali. E aí, o barro dali é para sair do barro dali.